No bloco anterior nós conhecemos a agroindústria Vojordão em Pelotas. Agora a gente volta até lá para conhecer a receita de um dos doces produzidos na agroindústria. Bom, agora a gente vai fazer o processo de cozimento do pêssego, que é a primeira passo para a fabricação da pasta de pêssego. Agora tem que esperar a calda ferver, aí colocamos o pêssego até o cozimento. Agora a calda aqui ferveu, então nós vamos colocar o pêssego cru para cozinhar. Aqui no caso o pêssego que estava cozinhando, aquele que estava cru, quando ele estiver murchando assim, ficando macio, ele está cozido. Aí a gente tira ele para passar na calda amanhã de manhã. Ele fica à noite descansando e amanhã de manhã a gente passa ele na calda grossa. Bom, agora o pêssego que nós cozinhamos ontem, ele descansa, ele descansa por 24 horas. Aí vamos passar por uma calda grossa, que é o último processo antes de armar a pasta de pêssego. Aí aqui a gente está passando na calda grossa, né? E o ponto aqui é quando o pêssego, claro, tem que ter alguns anos para entender. Ele fica brilhoso, ele vai murchando e ficando brilhoso ali, aí está no ponto pronto para armar a pasta amanhã. E assim então se encerra aqui. Esse é o primeiro processo da fabricação da pasta de pêssego, que é o cozimento e passar na calda grossa. Bom, agora aqui nós vamos começar o processo de armar a pasta, que é a modelagem dela. A gente pega um pêssego, abre bem, aí tem que pegar o recheio, no caso que a gente chama de bucha. Aí depois que a armada passa de pêssego, a gente leva ela para a desidratadora, deixa por uma noite para iniciar o processo de secagem. E aí no outro dia é virada uma por uma, trocando esse plástico e volta para a desidratadora. Como eu havia falado, a pasta fica na estufa, na desidratadora, por uma noite. Aí no outro dia a gente tem que virar a pasta de pêssego, a pasta de goiaba, toda ela tem que ser virada dia sim, dia não praticamente. E essa é uma pasta de goiaba, que vai ser virada. Que é feita o mesmo processo que a pasta de pêssego. Estamos chegando ao final dessa linda história que nós estamos contando hoje. Vamos conversar com o Edgar, que é extensionista da Ematera, e vai falar um pouquinho sobre a importância, Edgar, da história dessa família para a comunidade aqui em Morro Redondo. Bom, o resgate dessa atividade, o registro dessa agroindústria, principalmente através desses produtos que são as passas de frutas, tanto de goiaba quanto de pêssego, são muito representativos para nós. Porque o Morro Redondo sempre foi um distrito de Pelotas, onde a fruticultura foi muito importante, muito expressiva. Então, todo município, todo distrito, antes e depois o município de Morro Redondo, se desenvolveu muito em cima da fruticultura. Quando eu vim trabalhar na Ematera, em 1992, no município de Morro Redondo, nós tínhamos quase 50 agroindústrias no município que trabalhavam basicamente com doces de frutas. E isso foi se perdendo ao longo da história. Então, hoje, com o registro, com o licenciamento dessa agroindústria aqui, isso é muito expressivo, muito representativo, pela continuidade da história da família do seu Jordão, com o filho, com a neta assumindo esse papel, essa produção e representando a nossa região e o resgate dessa atividade que é muito expressivo, muito importante para a região como um todo. Ok. E quero agradecer a família Costa, a figura do seu Jordão, por ter nos recebido aqui hoje. É um prazer receber vocês aqui. Muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história. E agora nós vamos degustar esses doces lindos que estão aqui.